Fala galera do YouTube, tô aqui trazendo Depois de algum tempo, sim, sim, sim Vou trazer uma gameplay Mais de um jogo muito bom Chamado Delta Rono Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário Que eu posto episódios de... Eu já postei a série toda do capítulo 1A Então, se quiser estudar o capítulo 1 Eu vou deixar na descrição, tipo Eu vou deixar, tipo, se eu quero ver o primeiro episódio da série Eu vou deixar a playlist na descrição de todos os episódios Do Delta Rono e do capítulo 1 Mas vai ser lá no meu canal secundário Nesse que não Esse que eu vou fazer, então vamos nessa É o que eu tô esperando já fazer Eu vou colocar aqui, ó Um nomezinho bem bacana Pra ficar doce Que bonizo Eu vou pular os diálogos Só... Pular as coisas não Beleza? Então vamos lá Acho que vou ter que trocar o fone de novo Eu queria saber onde tem que tá o meu arquivo aí Não tem, vamos logo Dá pra correr, ó Só segurar o B Ou 2 na configuração do Gamepad O link do jogo vai tá na descrição, tá? Lembrando Baixe Que vai ter duas sessões Normal e alguma coisa de sharpest Você baixa o normal Se não funcionar Você baixa o sharpest Que vai funcionar, beleza? Eita Ei, Cris Vamos lá Vamos lá Ele vai ler Seu elo O último mundo cai O mundo acaba a ler O outro mundo fica Sim O outro mundo sabe Tudo bem Sinto 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 E aí, tá tudo bonitinho. 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 E aí. E aí. E aí, tá tudo bonitinho. Lance! Lance! E aí, tá tudo bonitinho. E aí, tá tudo bonitinho. E aí, tá tudo bonitinho.